Na verdade, eu fui convidado para participar de uma celebração aos caranguejos, num bloco lá de Recife, e eu já estava na praia. Eu já estava, eu tinha ido passar as férias lá em Serrambi com minha esposa, minha sogra e tal. E aí, o produtor ligou, Fred, estão querendo que tu volte da praia para ir para um negócio de um bloco de carnaval lá, que tu vai ser homenageado e tal. Esse rapaz inventa alguma coisa, aqui a praia está linda, e outra coisa. Diz que tem um bloco de carnaval que está me homenageando aqui também, em Serrambi, e eu sou a principal estrela do bloco aqui de carnaval, que também é em minha homenagem aqui na praia. Aí eu disse, porra, isso dá uma música. Ela é meu bloco de carnaval, não sei o que e tal. Aí, eu, por sorte, eu tinha levado para a praia o violão, aí comecei a atirar e tal. Aí, achei um andamento, um balanço, aí comecei a escrever vários versos. Ela é meu curso de anatomia, ela é não sei o que, meu retiro espiritual. E até eu estava de lado de Maria Eduarda e ela, não, isso aí não, isso aí tira, não sei o que. Então, ela me ajudou a editar. E aí, quando acabou, velho, na segunda-feira eu liguei para o João Augusto, lá da Abril. Diz que, velho, sei que foi muito difícil fechar o repertório, mas tem uma que acabou de pintar aqui na praia, que é assim, assim, aí comecei a cantar para ele. Ela é meu treino de flor de... Ele, meu irmão, essa tem que ser a principal, parabéns, você fez a música da tua vida e tal. E por telefone, sem poder tocar nada, sem mostrar harmonia, sem mostrar nada, mas só pela melodia ele já ficou encantado e acabou entrando de última hora no disco. Vamos para ela, né? Ela é meu treino de futebol. Ela é meu domingão de sol, ela é meu esquema, meu esquema. Ela é meu concerto de rock'n'roll, nação, minha torcida gritando gol, minha Ipanema. Ela é meu curso de anatomia, meu retiro espiritual. Ela é meu desfile internacional, ela é meu bloco de carnaval, minha evolução. Galera, tento descrever, quer estar com você, com você. Que eu estou muito bem com você. Ela é minha ilha da fantasia, a mais avançada. Ela é meu esporte radical, poderosa, viciante. Mas não faz mal, meu decinho, meu docinho. Ela é o que o meu médico receitou. Rivaldo, maravilha, mandando um gol. Minha chapação. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Música Galega, nem dá pra dizer, não, não dá, quer estar com você, com você, não, não dá, não dá, princesa, todo mundo, mundo livre e ver que eu sou mais. São tantas emoções. Música 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 Música